Não adianta a gente, os pais costumam falar uma coisa assim, ah, professor, você precisa falar com o meu filho, porque em casa ele vai escutar melhor você, porque se a gente falar, a gente até fala, mas a gente tem que alinhar esse processo, porque a palavra principal tem que ser de vocês, né? Perfeito. Até tem várias situações, às vezes os pais falam, ah, professor, não convida, não fale do jogo pro meu filho, esse final de semana a gente vai querer viajar. Eu sempre falo pros atletas, né, cara? Primeiro lugar é a família, né? Família, estudo, depois vem o futebol. Então, ali a gente força bastante ali nas conversas, nos feedbacks. Inclusive, esse ano a gente implementou, além dos objetivos de treinamento tático, técnico, físico, a gente colocou o que que na semana a gente vai falar. Ah, essa semana é alimentação, essa outra semana é respeito aos mais velhos, essa outra semana vamos falar da questão do preconceito, essa outra semana vamos falar da questão do comportamento da escola. Então, a semana toda a gente fica... Vocês escrevem? Ou tinha, né? Não, a gente tem lá os objetivos, o professor recebe lá, e ele que... No final do treino faz um feedback com o atleta. Faz um feedback. Faz um feedback.